Pronto, tá aqui pessoal, ó, pra gente ir remover aqui a junta almoçinética do Fiat Uno Ó, a gente vem aqui atrás, ela tem uma presilha Você usa aqui o alicate de remover presilha aqui, ó Vem aqui atrás, você vai limpar, você vai achar ela Você vai botar o alicate, abrir Apertar ela aqui, ó Ó, fica aqui, ó Aqui a cava da presilha, você tem que botar o alicate pra tirar ela Aí depois você vem, a nova já vem com a presilha fora, você coloca no canto, bota a graxa Coloca no canto de novo E ela vai travar dentro É muito fácil, é simples